Os acontecimentos registrados em Curitiba no meio de semana por ocasião de Atlético 0 Flamengo 1 merecem uma discussão um pouco mais ampla e tivemos aí um problema mais de maior repercussão, um caso de maior repercussão que envolveu o youtuber Flazoeiro, que obviamente como o próprio nome diz, cobre o Flamengo e foi ali intimidado por um jornalista do Paraná que não gostou do seu comportamento na área de imprensa no pós-jogo. Muito bem, vamos falar sobre isso, vamos colocar aí alguns assuntos em pauta para a gente refletir. Nesse vídeo que tem o apoio tem o patrocínio do Speech. O Speech é o futebol manager que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você pode montar a sua equipe nos principais campeonatos do mundo e à medida que os jogadores vão atuando bem, você mais vai pontuar. Pode jogar com os seus amigos, pode mostrar os seus conhecimentos de futebol, pode escalar o seu time, por exemplo, para essa rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. Eu já escalei o meu time e você vê aí a minha equipe que eu escalei para essa rodada do Brasileirão, que tem o Palmeiras e Flamengo, jogo importantíssimo do domingo. Muito bem, você também pode escalar o seu time para as principais competições do futebol pelo mundo, Premier League, Bundesliga, Liga Espanhola, Liga Francesa, Liga Italiana, enfim, você tem todas essas opções e muito mais, libertadores, quando chegar a rodada da competição internacional aqui da América do Sul, Copa do Brasil, nesse próximo meio de semana. Tudo isso você encontra no Speed. Faça o download, jogue com os amigos, mostre os seus conhecimentos sobre futebol, utilizando o aplicativo e participando desse novo Futebol Manager, que é parceiro aqui do youtube.com barra Mauro César. Bem, vamos por partes. Muitas coisas erradas aconteceram em Curitiba e isso não pode ser ignorado. não é por conta de um problema que houve entre o Flazueiro e um jornalista lá do Paraná que não gostou da conduta do youtuber rubro-negro, flamenguista, na Arena da Baixada, no pós-jogo, na área de imprensa, que a gente vai ignorar que tivemos vários problemas, remoção de acrílico que protegeria o Banco do Flamengo, a maneira como o Atlético se comportou, inclusive em campo muito dura, muito violenta até, com muitas faltas, jogadas ríspidas, foi algo que o time do Atlético pode fazer mais do que isso, mas enfim, aí está dentro do campo, vamos deixar de lado, mas fora de campo, torcedores do Flamengo tiveram que tirar os seus calçados para entrar no estádio, por que isso? Está no aeroporto? É um negócio horroroso. Será que todo mundo que entrou na Arena da Baixada teve que passar por esse processo? Fiquei até com essa dúvida, desconheço a resposta, se você souber a resposta, comente aqui embaixo, todos os quase 40 mil torcedores tiveram que passar por esse processo, tirar o calçado para entrar no estádio ou só os visitantes? Enfim, e lógico, briga também fora do estádio, entre torcedores dos dois times e aquele vídeo terrível da intimidação a torcedores do Flamengo num restaurante, mulheres, crianças, junto com alguns torcedores do time carioca, sendo intimidados por um grupo de torcedores do Atlético. Não sei se eles seriam tão corajosos e tão valentões se do outro lado encontrassem um grupo de homens como eles, tão numeroso quanto o deles, e capazes talvez de enfrentá-los indo às vias de fato, se fosse o caso. Com mulheres e crianças é mais fácil você intimidar alguém, evidentemente. Então, até cenas de covardia ali, muito deploráveis, muita coisa errada aconteceu. E isso tudo está num contexto que é muito perigoso, que é do ódio a esse ou aquele time. E no caso do Flamengo, por ter uma torcida muito grande, viver um bom momento da sua equipe, que é muito forte, esse ódio vai crescendo, ele vai sendo amplificado e ele não pode ser, digamos assim, tolerado ou banalizado. Temos que tomar cuidado com isso. E aí entra o contexto também do que houve com o Flazueiro. Eu entendo que talvez seja necessário discutir em algum momento, que não é esse, na minha opinião, porque agora estamos discutindo a intimidação. Uma pessoa credenciada estava trabalhando e foi ameaçada por uma outra pessoa, o vídeo está lá mostrando isso. Isso é o que está em pauta. Isso não pode acontecer, isso não pode tolerar, não pode aceitar. Ponto. Inclusive o jornalista foi afastado pela Associação de Cronistas Esportivos do Paraná. Foi suspenso. Ok. Mas se for para discutir o comportamento dos youtubers, que são uma realidade e existem porque há um número enorme de seguidores, de inscritos que acompanham o trabalho dessas pessoas, não só do Flamengo, mas de todos os times aí do Brasil e do mundo. Se for para discutir se eles devem ou não ficar na área de imprensa, como devem se comportar, eu acho que o momento não é esse, porque o momento é de discutir o que aconteceu agora, o que provocou esse debate. Não podemos mudar o foco, que foi a intimidação, que não foi só a ele não, mas há muito mais. E o outro detalhe que eu acho que é importante, se o comportamento deve ser sem gritar, sem falar alto, isso incomoda, não pode usar camisa de clube, então que se regulamente isso, que se discuta isso, acho até que pode ser saudável isso. Sim, sim, eu sou de um tempo que você na tribuna de imprensa não pode torcer, você não pode se comportar como torcedor, você tem que se comportar como um jornalista, alguém neutro, não pode ficar comemorando gol, gritando, usando camisa de clube, de jeito nenhum, eu aprendi assim. Mas o mundo mudou, o mundo mudou, existem outros caminhos, outros espaços, outras mídias e outros personagens que surgem. Talvez eles tenham que se adaptar um pouco, todo mundo tem que ceder um pouquinho, mas esse debate tem que ser num outro momento. Até porque existem também jornalistas, setoristas de clube que se portam como torcedores, que fazem perguntas de torcedor em entrevista, que levantam bola para técnico, com perguntas convenientes para o técnico, para o jogador do seu time de coração, que comemoram o título do clube como se fossem parte dele, parte integrante do clube, eles não são, mas acham que são. Jornalistas de veículos tradicionais se comportam assim. E dizem até, não, sou pé quente, fui campeão, você não foi campeão de nada, amigo, campeão foi o seu time. Você só relatou o que aconteceu com o seu setorista do clube, mas eles acham que são parte integrante. Acham sim. Tem isso também. E isso gera o quê? Promiscuidade, só fazem perguntas favoráveis. Isso é ruim vindo de um jornalista ou vindo de um youtuber? Não importa. Eu não acho adequado numa coletiva alguém chegar e falar, nossa defesa foi mal, nosso ataque foi bem, parabéns pelo trabalho, professor. Não, não. Acho que as perguntas têm que ser aquelas que o torcedor gostaria de fazer. Boas ou ruins? Fáceis ou difíceis de responder? De acordo com o momento, o time está bem, dificilmente o entrevistado vai passar por maus momentos. Mas se o time está mal, as perguntas têm que ser aquelas que vão causar até embaraço se for o caso, mas que ele responda porque o torcedor que está ouvindo, que está acompanhando, ele quer saber o que o personagem em questão técnica, o jogador dirigente tem a dizer. Então, o problema não se limita aos youtubers, ele é muito mais amplo, ele é muito mais amplo e a gente percebe isso muito claramente, é muito claro isso. Então, esse não é o momento de discutir essa questão, esse é o momento de repudiar o ódio que está sendo plantado, amplificado, cultivado e isso acontece muito hoje com o Flamengo pelo momento do clube e amanhã pode ser contra o Palmeiras, pode ser contra o Corinthians, contra o Vasco, contra o Grêmio, contra o Cruzeiro, contra qualquer clube do Brasil. Isso precisa ser combatido. Porque a nossa sociedade já está polarizada e caracterizada por uma cultura do ódio a quem pensa diferente. E isso também chega ao futebol, eu acho que esse debate é muito mais importante e essa questão do comportamento entre jornalistas e demais ali na área de imprensa, isso tem que ser debatido de uma outra forma. Aliás, podemos debater também a presença de personagens que não são jornalistas como ex-jogadores na área de imprensa. Alguém está disposto a debater esse assunto? Podemos debater também. Podemos debater a presença de ex-árbitros na área de imprensa, não sendo eles jornalistas profissionais. Podemos debater, por exemplo, a conduta de emissoras de rádio que tem espaço em tribuna de imprensa e ali se comporta o narrador, o comentarista, a repórter como torcedores, gritando como torcedores. Qual a diferença deles para o youtuber? Vamos pensar um pouquinho mais nisso. O problema é um pouco mais complexo, o tema é muito, digamos assim, amplo, merece muitas reflexões e discussões, mas antes de debater esse assunto, a gente tem que combater o ódio e não banalizar o que aconteceu com o Flazueiro e com os rubro-negros, no caso, torcedores do Flamengo, nesse meio de semana em Curitiba. Esse vídeo tem o apoio e patrocínio do Speech, o aplicativo que você pode baixar acessando o link aqui na descrição do vídeo para participar montando o seu time nas principais competições do futebol pelo mundo. Faça o download do Speech, que é parceiro do youtube.com.br. Você viu durante o meu comentário as chamadas para o nosso canal de cortes, faça a inscrição, lá você encontra o melhor das nossas lives, o nosso clube de membros, teremos nesse mês ainda a mesa redonda, o debate com os membros do canal e uma série de outras situações e vantagens o canal oferece para quem faz parte do clube de membros, que é uma forma de você apoiar o nosso canal. também o nosso curso online de jornalismo esportivo, o nosso blog no WallSport, todo dia eu escrevo no WallSport sobre futebol, você acessa o link para o texto mais recente aqui também na descrição deste vídeo e nesse domingo teremos live logo depois de Palmeiras e Flamengo. O jogo começa às quatro da tarde, lá para as seis e pouquinho estaremos aqui batendo papo sobre essa importante partida do Campeonato Brasileiro. Saudações. Tchau. Tchau. Tchau.